Que tal, galera, a gente conhecer um pouco da história da humanidade através das moedas? Já parou pra pensar nisso? Que pequenas moedinhas como essas dão pra contar pra gente toda a história da humanidade, né? Por exemplo, vamos lá, as moedas antes de Cristo, essas duas aqui, pra cá, as moedas gregas, como que ele sabe que é antes de Cristo? Porque normalmente, olha que legal, tem aqui um deus, Poseidon, tem uns animais, tá vendo aqui? Um cervo, por quê? Porque eles acreditavam nas figuras mitológicas, aqui, o tridente do deus dos mares, né? Eles acreditavam nas figuras mitológicas, nos deuses mitológicos, mitológicos pra nós, né? Pra eles, eles acreditavam fielmente, acreditavam muito nos deuses, nos animais da natureza, que significavam, né? Pra eles tinham significados, aqui, ó, de um lado um cervo, do outro uma abelha, uma mosca, não tenho certeza. São moedas que eu não tô falando pra vocês, eu não vou classificar elas agora, eu só vou dizer aqui, essas daqui são de antes de Cristo, bem antes de Cristo. Aí, o que acontece? Nasce Jesus, vem pro mundo. Essas daqui são logo no primeiro e segundo século depois de Cristo. E ainda enfrentavam alguns imperadores romanos, que é quando Roma já dominava o mundo. Olha aqui, eles ainda enfrentavam algum tipo de reticência em colocar Cristo nas suas... Jesus, né? Como nas suas crenças. Então, eles ainda gostavam de se... Os imperadores gostavam de se cunhar, né? Nas próprias moedas, suas faces, né? Seus rostos, tá vendo? E, normalmente, atrás tinha algum tipo de soldado, ó, aqui é um soldado com uma lança, alguma imagem meio que de guerra, tá vendo aqui, ó? É um soldado atacando o outro, tá vendo aqui embaixo, com escudo. E do outro lado, sempre o rosto do imperador. Aliás, esse imperador aqui, o Constantino, né? Que são vários Constantinos, né? Ele foi o primeiro a começar a... Depois, um dos Constantinos, dos últimos, foram os primeiros a começar a homenagear, a colocar Jesus... Jesus Cristo nas suas moedas. Que virão aqui, ó. Seguir. Que aqui seriam até o Império Romano, né? Esse daqui. Império aqui, ó. Uma das gregas, tal. Roma dominando o mundo. Aí vem o Império Bizantino também, que, na época bizantina, já começam a retratar figuras, assim, como Jesus nas moedas. Normalmente, ó, uma frase... Provavelmente deve estar em... Não tenho certeza se está em latim, aqui atrás. Tá vendo? Moedas já maiores, né? E... Muito provavelmente, esse aqui é Jesus... Esse aqui, com certeza, deve ser Jesus Cristo, tá vendo? Com a... Com a... Com a... Aureola, né? A aura aqui em volta. Aqui, ó. Essa está mais estragadinha, mas dá pra ver que tem... A mesma imagem. A mesma imagem. Duas... Dois lados com Jesus... Nas imagens. E por fim, né? Nessa época... Conturbada da humanidade. Por fim, as moedas dos cavalheiros templares. Época dos templares. A era medieval, né? Com... Aqui, por exemplo, uma águia, tá vendo? Que sempre foi símbolo lá de Roma, daquela... Da Europa. Opa! E... Do outro lado, acho que um escudo. O símbolo das casas. Eu não limpei ainda essas moedas, não... Mas, ó, aqui, ó. Por fim, ó, os templários. As cruzes. Nas eras medievais. Do outro lado, eu nem consegui identificar exatamente o que é. Mas, tá aqui a cruz. É bem interessante, porque às vezes a gente fala... Ah, aprender história nos livros. Olha como resumido aqui, você vê. Antes de Cristo, que acreditavam nos deuses mitológicos, nas criaturas. Nos seres, né? Nos seres vivos também, a natureza, os servos, as abelhas e tal. Depois, os imperadores sanguinários romanos, com as suas faces, seus bustos na moeda. Com imagens de guerra. Na época que estava bem sangrenta, né? Não que em toda essa época não fosse, né? Porque... Mas aí, ó, o período bizantino, a era bizantina. Os bizantinos, que acreditavam muito, colocavam muito Jesus Cristo nas moedas. E, por fim, aqui, os templários, a era medieval. Então, depois disso aqui, esse aqui, depois dessa era aqui, mais ou menos começaram a vir os descobrimentos, né? Aqui vai até 1200, 1300, mais ou menos. Aqui é antes de Cristo, então ano menos... Tipo, 2000, 1000, antes de Cristo, 300, né? Toda essa área antes de Cristo. Aqui, mais ou menos, essas duas aqui são mais ou menos 200, 300, depois de Cristo, mas ainda estavam naquela adaptação, né? Essas aqui já são mais pra frente. Eu não tenho certeza se é 500, 600, alguma coisa assim. E, por fim, aqui. Então, lá pela era 1200, 1300, 1100. Depois disso, vem a era dos descobrimentos, né? Aqui, dessa daqui, vem os descobrimentos aqui do Brasil, da América, né? E tudo mais. Mas é legal esse resuminho aqui pra vocês entenderem, né? E outra, que delícia ter umas moedas dessas em mãos, né? Imagina só você ter uma dessa na sua mão, chegando... Essas aqui são todas reais, tá? Eu consegui adquirir elas aí com muita dificuldade. Todas são frutos de detectorismo, a maioria encontradas com detector de metais. Essas aqui, inclusive, tem muitas ainda por limpar. Tem que limpar mais, se eu quiser, né? Tem gente que não limpa, deixa a pátina, né? Que esse... A pátina é esverdeada do tempo, né? Essas daqui são pequenininhas. Olha que diferença. A bizantina, as moedas bizantinas são enormes, né? Olha essa daqui como é um botãozinho. Olha o tamanhinho perto de uma bizantina. Ó. Mas fica aqui a curiosidade. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa... Esse pequeno... Há uma pequena aulinha de história mostrando também umas relíquias que eu tenho aqui em casa. Se vocês quiserem ver mais moedas, gostarem desses tipos, eu tenho algumas mais aqui, viu? Tenho, na verdade, vários aqui, ó. Essas aqui, ó. Moedas gregas. Tem algumas ainda pra mostrar pra vocês. Valeu, galera. Gostou? Se inscreve. Curte aí. Dá o curtir. E que venham os próximos vídeos. Esses vídeos de época de chuva, né? Que não dá pra sair na rua pra ficar fazendo as aventuras. Então é bom fazer esses vídeos internos e mostrar pra vocês um pouco da história. Abraços. Tchau. 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 Tchau.